Meus amigos, minhas amigas, dois homens são presos em flagrante após a subtração de um celular. A vítima disse conhecer um dos acusados e que ele havia lhe pedido o celular emprestado, mas depois se negou a devolver e junto com o comparsa teria tentado se evadir do local. Então vamos acompanhar essa reportagem comigo no monitor de mais 18. Olha, a gente está chegando aqui nesse momento, agora finalzinho de tarde dessa quinta-feira, esses dois rapazes sendo trazidos pelos policiais do 4º Batalhão, é isso? Policiais do 4º Batalhão, eles estão trazendo aqui, a gente não sabendo exatamente o que aconteceu, vamos conversar com o policial aqui, o brilhante, é isso? O que foi que aconteceu? Pegaram esses dois rapazes aonde? Fomos acionados policiosos para atender uma corrente de assalto, o cidadão tinha sido vítima de roubo ali, próximo à Rua das Rosas, lá no Primavera. E, diante das características repassadas, começamos a fazer o patrulhamento, a nossa viatura juntamente com o Águia, conseguimos capturar os dois cidadãos. Estavam dentro do mato, próximo à caixa d'água lá do Tucumã. Conseguimos localizar os dois dentro do mato e, segundo a vítima, eles tinham de posse de uma arma de fogo, tinha ameaçado a mesma e lhe roubaram o celular. E foi feita a revista pessoal, foi encontrado o celular e estamos conduzindo eles para a providência de cabelo. Deixa eu tentar ver se eu converso com eles aqui, amigão, tu já tem passagem pela polícia? Pelo quê? Eu caí com droga. Você caiu com droga e você agora estava cometendo assalto? Não, não, não. O cara pediu para me vender um celular para ele, aí ele deu parte de nós como se nós tivéssemos roubado o celular dele. O cara que pediu para vender o celular? Foi. E vocês são amigos? Vocês se conhecem de onde? Pai, nós somos primos, nós somos primos, nós. É? Deixou conversar com outro aqui. E você, amigão, você já tem passagem pela polícia? Não é não? Não é não. Ó, esse aqui disse que não tem nada para falar e agora parece que acabou de chegar exatamente a vítima. Foi o senhor que foi vítima desses rapazes? O senhor pode conversar comigo? Não, não. Pois é, chega aqui perto. Qual o seu nome? Seu Rildo do Nascimento, França. Diga. Rapaz, aqui eu conheço, né? Aí eu ia passando, né? Com o telefone na mão, justamente esse telefone que o sargento acabou de mostrar para vocês. Aí aquele rapaz ali, como também está morando no bairro, eu conheço. Ele disse, não, seu telefone não foi ideia. Aí ele falou para mim, que o irmão ia me devolver o telefone, né? Eu disse, mas por que o irmão ia me devolver o telefone? Não, porque eu vou ficar com o telefone e tal, não sei o que. Aí eu alterei a voz, aí ele pediu para que esse aqui desse uma arma. Segundo aí, esse aqui foi que metia a mão aqui por dentro, vai para cá. Aí eu saí passando para trás, né? Com medo da ação dele, né? Se estava armado ou não, ele meteu a mão no seu próprio carro. Não cheguei, vi a arma, mas ele esboçou uma reação que estava com a arma, né? Foi na preparação que o meu irmão vinha chegando, eles não correram. Estava andando de salvador do local. Aí eu vim aqui para a delegacia para resistir a uma ocorrência, né? Aí quando eu cheguei lá, vi a tronada, porque ele parece que invadiu a casa do pai dele. E já teve uma outra denúncia contra ele, do pai dele, né? Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.